Olá, meu nome é Pablo Checo, sou professor da região Alpha Fitness. Hoje vamos falar de segurança da coluna no movimento de flexão de braço. A estabilidade requer a contração do core, região composta por glúteos, abdominais e paravertebrais. O alinhamento da coluna vai da cervical até o quadril. Com isso, vamos evitar dores na região lombar e lesões. Os músculos do glúteo, ombro e abdômen devem se manter contraídos durante todo o exercício. Tem alguma dúvida? Os nossos profissionais estão aqui para te dar todo o suporte. Se você gostou dessa dica, se inscreva no nosso canal AlphaPlay e avalie o nosso vídeo. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações.